É o time estilo A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O nosso desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um doce desapegado É o time estilo A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Mais loucura como amantes Pergunta onde está Pergunta onde estou e com quem eu saí E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar E o nosso desapegar E o nosso desapegado Meu tio estilo Meu tio estilo Para sofrer E o nosso desapego E o nosso desapego E o nosso desapego E o nosso desapego